Hoje eu quero testar mais vídeos virais de Minecraft, mas não precisa ser só do canal Stevie, pode ser também de outros canais. Eu tava navegando pelo YouTube, encontrei também um canal chamado Spectator, que também faz esses vídeos virais de Minecraft de até um minuto. Fala galera, aqui é o Atos e antes da gente testar os vídeos virais de Minecraft, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons, vídeos virais e muitas coisas de Minecraft. O primeiro vídeo, o título dele é, o que acontece se você jogar uma pérola do Endy antes de pular no portal do Endy? E realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então olha só, vamos fazer um portal do Endy bem aqui, eu espero que ele ligue corretamente, vou colocar os olhos de Ender ao redor. Aí, beleza, ligou, e vou pegar no meu inventário uma pérola do Ender. Essa aí, as outras coisas eu não preciso mais. Se eu vier bem alto primeiro e começar a cair, jogar uma pérola do Endy pra lá, tá, eu fui teletransportado. Então eu tenho que cair antes da pérola do Endy atingir o chão. Eu vou fazer assim ó, eu vou subir um pouco, vou jogar ela pra cima e pular. Ai, 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 errei a mira e caí dentro do portal. E aparentemente não aconteceu nada. Esse dragão do Ender é desnecessário pra gente testar, então vamos eliminar ele. Tá, vamos tentar de novo. Eu vou ficar bem no meio, agora sim não vou errar a mira. Vou jogar a pérola pra cima, cair no portal. E aparentemente ela não me teletransportou pra nenhum lugar. Mas talvez seja porque eu tenha jogado a pérola pra cima e ela tenha caído dentro do portal. Então vamos tentar fazer assim. Eu vou jogar a pérola pra frente e cair no portal. Não, ela não me teletransportou. E isso também aconteceu no vídeo original. Depois que ele foi pro Endy, a pérola do Endy perdeu totalmente o efeito. Claro, se eu usar uma aqui aí é normal. Aí ela me teletransporta normalmente. Outro vídeo muito viral é o Você Sabia Disso? E aí na Thumb tem uma fonte infinita de água com um balde de lava e uma esponja. O que ele faz naquele vídeo é o seguinte. Ele tem um pequeno laguinho de lava. Eu vou fazer o meu nesse buraco. E ele cava um buraco de dois por dois. Assim pra fazer uma fonte infinita de água. O problema é que ele só tem um único balde de água. Então a solução é usar lava pra fazer água. Sim! E ele faz isso usando uma fornalha. Essa fornalha ele usa pra colocar uma esponja úmida com um balde de lava. E a lava foi consumida e a esponja tá sendo seca. Aí ele tira esse balde e coloca o balde de novo. E se tudo der certo, a água vem pra esse balde. E com esse balde a mais que ele fez na fornalha, Ele completou a fonte infinita de água. Que genial! Eu nunca ia pensar nisso. É por isso que esses vídeos viralizam. Porque são coisas que tem no Minecraft. São truques simples, mas que ninguém nunca lembra que existem. Ele é um gênio. E a Thumb é um aldeão dormindo em uma cama no meio de várias TNTs. O que ele faz nesse vídeo é cavar um buraco no chão e logo abaixo do chão encher uma pequena área de TNT. Eu vou encher mais ou menos uma área de 4 por 4 blocos. Aí até posso deixar um pouquinho maior pros lados porque eu alcanço. E colocar TNT aí embaixo nessa área. Aí a gente não pode se esquecer dessa localização. Vou fechar aqui com terra e deixar a terra aqui marcado. E vamos colocar uma cama logo acima dessas TNTs. Só que pra um aldeão usar essa cama eu preciso que seja de noite. Então eu vou mudar aqui. Time set 18 mil. Vai ser de noite. Então a gente precisa de um aldeão pra dormir nessa cama. Aí já tá na cama. Tenha bons sonhos aldeão. Tenha bons sonhos porque quando tu acordar... Ih! Empurrei ele pro lado. Não sabia que dava pra fazer isso galera. Que loucura! Alguém me explica essa lógica de Minecraft. Vocês já viram alguém dormir assim numa cama? Mas o que a gente tem que fazer é ter placas de pressão ao redor da cama. E eu tenho que cuidar pra não pisar em nenhuma delas. No momento que ficar de dia eu vou abrir o chat e escrever. Time set 6 mil. Olha só. Ficou de dia. Ele pisou na placa de pressão e tá indo embora. Foge, Aldeão! Foge! Nossa! E ele sobreviveu galera. Ele sobreviveu a explosão. Fantástico! O QI desse aldeão é mais de 100 mil. Vamos ver o próximo vídeo. Que é um vídeo... É uma armadilha. E a Thumb é um piglin correndo direto pra cima de uma armadilha pra pegar um pouquinho de ouro. Ah, mas eu também correria. Eu adoro ouro. Pra fazer essa armadilha a gente vai usar areia. Então primeiro eu vou fazer uma pequena ponte aqui de Netherrack. E vou colocar Dinamite TNT logo abaixo. Vou quebrar essa Netherrack de cima. Porque em cima da TNT vai areia. E do lado da TNT vamos colocar uma tocha normal pra segurar a areia por cima. Aí. E vai mais uma Netherrack aqui. Com uma barra de ouro em cima dela. Algumas barras de ouro pra ficar bem atrativo pro piglin. E eu vou colocar uma placa de pressão logo acima da TNT pra ativar ela. Vamos colocar um piglin bem aí. E quando ele vê o ouro ele foi correndo direto e caiu na armadilha. E o legal é que ele ainda pegou o ouro. Então se vocês não querem perder o ouro com essa armadilha. Coloquem o ouro um pouco mais pra frente. Pra ele não ficar tão perto da areia. Que é onde o piglin vai chegar e vai cair. O que acontece se você fizer isso? A Thumb é um portal do Andy faltando um único olho do Andy. Pra ser ativo cheio de Bedrock no meio. Agora eu tô curioso. Será que o portal vai ligar normalmente e fazer a Bedrock sumir? Será que um portal do Andy é capaz de quebrar uma Bedrock? Não pode ser. Eu não acredito nisso. É tudo um mito de anos do Minecraft. Que a Bedrock não é quebrável. Que nada pode destruir a Bedrock. É um mito sendo desmistificado. Vamos ver aí. Vou colocar todos os olhos menos um. E rocha mãe Bedrock no meio. Aí. Será que vai funcionar ou será que não vai? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Será que o portal do Andy vai quebrar essa Bedrock? Ou será que ela vai ficar aí e não vai deixar o portal acender? Só não vale espiar a resposta. Quem não comentou ainda, pausa o vídeo e comenta primeiro. Vamos testar isso em 3, 2, 1, já! Uou! O portal do Andy é capaz de quebrar uma Bedrock. Eu nunca ia imaginar isso na minha vida. Que coisa genial! Não mostre esse vídeo para um Pillager. E o que ele faz no vídeo é amarrar um golem em uma cerca. Um poste, na verdade, feito de cercas. Para testar esse vídeo, eu vou precisar criar outro mundo. E nesse mundo que eu criei, eu vou ter que achar uma vila. Vamos ver se tem alguma para lá. Ali, lá está ela, eu encontrei uma vila. Então eu tenho que pegar um laço no meu inventário e mudar o meu modo de jogo para o modo sobrevivência. Aí eu vou procurar o golem da vila, que está bem aqui, já está perto do poste. Vamos segurar ele com a corda. Mas o que a gente quer é amarrar ele em um desses postes. Eu vou amarrar nesse aqui e vou sair batendo nos aldeões. Oh, aldeão! Toma soco na cara! Ah, ataquei um. Vamos procurar... Ah, não. Cavalo ou não ataco? Cavalo. Não vou bater em cavalo. Eu também não sou nenhum monstro. Vamos bater naquele lá, ó. É só um soquinho. É só um soquinho. Não faz mal para ninguém. É um soquinho. Soquinho! Ah, ha, ha! Vamos ver se o golem já quer me atacar. Eu vou chegar perto dele. Oh, golem! Eu bati nos teus aldeões. Golem! Vamos bater nesse aldeão que está na frente dele. Aí, ó. Só para ele ver que eu estou batendo no aldeão. Não, ele não faz nada. Então eu vou ter que matar o aldeão. É tudo pelos experimentos científicos. Tudo por testar os vídeos mais virais de Minecraft. Fica aí, aldeão. Não foge de mim. Ah, ha, ha! Beleza, beleza. Matei. E vamos chegar perto do golem. Golem! Viu o que eu fiz com o aldeão? Golem! Oh! Tu não viu o que eu fiz? Não, ele não viu. Ah, então o que eu vou fazer é bater no golem mesmo. Já que ele não dá a mínima para os aldeões dele. Olha só. Vou dar um soco nele. Ai, 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 ai. Já me deu um dano. Mas olha só, galera. Ele não consegue me alcançar porque ele está amarrado. Ha, ha! Vem cá, golem. Vem me pegar. Ah, não consegue. Está amarrado e a corda é curta. Esse é genial. É o vôleibau no Minecraft. Ele constrói um campinho de vôlei de mais ou menos 7x7. Acho que é assim. Ele tem 3 de cada lado. Ai, ele tem a rede no meio e 3 do outro lado. E a rede ele fazia colocando barras de ferro no meio. E ao redor ele enchia de blocos de barreira. Esses blocos de barreira servem para o Revenger, que vai ser a bola do vôlei, não sair da quadra. Ai, acho que nessa altura é suficiente. Acho que mais alto que isso, eles não conseguem jogar o Revenger. Se jogarem mais alto também, ai eu coloco mais paredes. Dos dois lados, a gente vai ter que colocar golems. Porque vão ser os golems os jogadores do nosso vôleibau do Minecraft. Ai, e a bola vai ser o devastador. O Revenger. Jogou para um lado. Vai, joga ele para o outro. Ai, joga ele para o outro lado da rede. Não, a bola vai matar o jogador, galera. Ai, ai, ai. Vamos substituir os jogadores, porque eles ficaram defasados. Golem de um lado. E golem do outro lado. E o devastador. Ai, não, não, não. Ele nasceu travado na parede. Isso, beleza. E o devastador vamos colocar aqui na cerca. Ai, o Nuki um atirou para o outro lado. O outro rebateu. Não, a bola ficou presa de um lado. É, esse vôlei funciona mais ou menos. A bola não dura muito. Talvez tinha que dar vida infinita para o Revenger e para os golems. Aí ia funcionar. Mas é um jeito de fazer um vôlei meio agressivo no Minecraft. E beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscrevam no canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal. Clica no botão azul que está aparecendo aí embaixo. E me apoia para eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. Assista o vídeo que está aparecendo aí do lado. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fui!